É aqui nesse barracão que fica no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, que Jairo mora com a mulher e os oito filhos. A mais velha, a Evelyn, de 15 anos, precisa de cuidados especiais. A vida para essa família não está nada fácil. Difícil mesmo é ver esses olhares atentos e ao invés de brinquedos, essas crianças pedem comida. O mais emotivo deles é o Nicolas, de 9 anos. Já chegou a dormir sem comida aqui? Sim. Mas o que o seu pai e a sua mãe falam para você quando chega aquele momento em que às vezes tem que almoçar ou jantar e não tem comida aqui? Jairo nasceu no Distrito Federal, mas se mudou para a Goiânia com a família quando ainda era criança. Cresceu em meio a muitas dificuldades. Começou a trabalhar muito cedo, se casou e vieram os filhos. A caçula é a Jaine, de 6 meses. Tem ainda a Gislene, de 13 anos, a Milena, de 11, a Valéria, de 8, o Davi, de 6 e a Jamile, de 4 anos. Aqui falta tudo. Comida na geladeira e nos armários. Faltam roupas, calçados e até a água que eles bebem é da torneira. Jairo, a mulher Eliane e os filhos nos receberam em casa e abriram as portas, ou melhor, o coração, para relatar as dificuldades que enfrentam. E o Jairo estava me contando aqui que a situação chegou a esse ponto e não é por falta de lutar e buscar trabalho, Jairo. Isso, quem gosta de responsabilidade para trabalhar eu tenho, muito. Quando eu não tenho dinheiro para me pagar ônibus, eu pego minha bicicleta e vou ganhar o mundo. Porque, quem gosta de conhecimento de criança, para dar de comida, eu tenho que ir para longe. O Jairo, que mora aqui no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, próximo à saída Parará, Goiânia, ele estava me contando que nessa bicicleta, que já está bem usada, até alguns remendos aqui, ele chega a percorrer até quase 30 quilômetros, vai até a região do Jaó, lá em Goiânia, para fazer serviço de pedreiro. Ou seja, mais de duas horas pedalando. Isso, mais de duas horas trabalhando, pedalando assim para ir para o serviço. O Jairo, ele diz que cobra, em média, chega a conseguir 100, 110 reais, uma diária como pedreiro. Só que, às vezes, tem que pagar passagem e também comprar comida lá na rua, né? Isso, e as marmitas lá, em Goiânia, assim, varia de vários preços, né? De 15, 18, aí tem que comprar, porque senão o saco vazio não para em pé, né? Quando chega em casa, às vezes, consegue trazer o máximo que para casa? Ah, uns 80 reais. Para tanta gente aqui não é nada? Não, não, muita pouca. Já chegou a sair para trabalhar e não deixar nada para eles comerem aqui? Sim. Como é que foi? Ah, é ruim demais, viu, Alóis? É ruim demais, a cor que tem gosto, assim, você só de pensar que você está com criança, que está com barriga vazia em casa, às vezes o desespero é grande. A cabeça fica aqui? Fica. O Nicolas estava me dizendo aqui que, às vezes, realmente a situação complica aqui. Chega a faltar o quê? Olha para mim aqui. O arroz, o feijão, o gás. Quando não tem gás, como é que faz? Nós cozinhamos na lenha. Cozinha na lenha. A história é a seguinte, o Jair, ele está vivendo nesse local, é um lote, tem essa construção que ele fez aqui, usando esse tipo de madeira que está bem danificado. Esse lote é herança da sua avó. Isso, é da minha avó. Agora, mesmo sendo um pedreiro, você nunca conseguiu comprar material para fazer uma casinha aqui? Não, não, não consegui, porque, igual assim, não sobra, né, a hora assim? Ou come ou compra o material? É, ou come ou compra o material, mas eu prefiro comer do que comprar tijolo para levantar, né? Quem gosta assim, melhor isso, com barriga cheia, vai aguentando aí até quando Deus permitir. Você pode mostrar a sua casa lá? Pode. Vamos mostrar aqui primeiro, aqui do lado de fora, André. Olha aqui, a casa foi toda feita aqui com esse tipo de madeira, mas com o tempo e a chuva também, Já está tudo soltando aqui, né, Jair? Isso, isso. Aí, pelo tempo da chuva, quando chove aí, aí vai destruindo tudinho, esse negócio de chuva e sol, né? Peraí, ó, está soltando. Soltando tudinho. Olha lá, você aguenta mais um mês, né? E há seis anos vocês vivem assim? Seis anos. Qual que é o sonho de transformar isso aqui? Ah, meu sonho é construir uma casa aqui, viu? Quem gosta assim de cair, eu fico mais despreocupado, né? Porque já teve problema, inclusive, de pedaço da casa cair sobre sua esposa e filho. Isso, a área mesmo, igual esses dias pra trás, ela caiu, né? A área caiu em cima da minha mulher e da minha nenenzinha, de seis meses. E aqui dentro, né, o Jair tinha até mostrado pra gente, onde é que ele fica fazendo remendos aqui no telhado, porque quando chove, molha tudo aqui. Isso, igual esse pedaço aqui mesmo, ó, eu já cansei de emendar ele aqui com um superboni, mas não resolve. Molha tudo. Molha tudo aqui dentro. As divisórias aqui também, elas foram feitas de madeira, tudo assim de forma improvisada. Nicolas, e às vezes você tem até vergonha de falar pros seus amiguinhos onde é que você mora. O quê? Porque eu tenho vergonha. O que as pessoas falam pra você? Que eu moro na casa de taba. Isso deixa você triste? Sim. Seu sonho é conseguir ter uma casa, um lugar decente pra vocês morarem? Sim. Aqui é o quarto onde as oito crianças, né, ficam. São três camas aqui. E olha a situação da parede, né? O Jair conseguiu só alguns tijolos, fez ali, ó, um pedaço só da parede, o restante continua aqui com madeira, lá em cima também. Isso aqui mora, olha tudo, Jair. Olha, aí essa abertura aí mesmo é recente, porque tem poucos dias que ela abriu, né? Aí eu tenho que dar até uma ajeitadinha nela ali pra ver se segura mais um tiquinho, né? Quando chove, molha tudo aqui. Molha, aí tem que puxar os meninos tudo pra cá, né? Puxar eles tudo pra cá assim pra não cair água neles. Nicolas, me conta ozinho, quando tá chovendo, como é que fica isso aqui? Aqui molha tudo. Mas como é que vocês fazem? Nós puxar a cama pra lá. Mas dorme todo mundo aqui nesse quarto? Sim. Como é que era o quarto que você queria ter? Não sei, eu queria um quarto com duas camas pra mim e pra ele. Você também tinha vontade de ter um quarto pra você? Aham. Como é que fica isso aqui quando chove? Fica todo molhado. Aí o que vocês fazem? Nós puxar a cama. Aí cada manhã nós troca de colchão. Mas às vezes molha o colchão todo? A Valéria tinha me falado aqui que você quer crescer, trabalhar pra quê? Pra ajudar meu pai e minha mãe. Por quê? Porque os dois é especial pra mim. Por que que eles são especiais pra você? Porque quando eles ficarem velhinhos, eles não vão conseguir fazer as coisas. E aí você quer crescer, trabalhar e ajudar os seus pais? É. O que você sente falta de ter aqui na sua casa? Quando o meu pai faz compra, porque ele não fica fazendo mais, porque ele não fica recebendo muito dinheiro. E aí o que que deixa de comprar? O que que ele não tem aqui pra você? Tá faltando muito feijão, que agora tá caro. Isso que sempre fica faltando aqui. Saindo aqui do quarto das crianças, a gente veio aqui pro banheiro. Nicolas, aqui é o banheiro de vocês, né? Uhum. A gente pode entrar aí? Pode. O banheiro que é utilizado pela família também, todo feito aqui com madeira, como a gente pode ver aqui. Ali, ó, a abertura, né? É onde eles tomam banho, já tá bem aqui danificado. Inclusive essa cadeira de banho aqui, porque uma das crianças sofreu um acidente, teve que fazer uma cirurgia e precisou de usar uma cadeira de banho. Então aqui é o banheiro que as crianças e a família utilizam. Agora, aqui na frente, tem a cozinha. Eles estavam falando que às vezes o gás acaba, aí precisa de cozinhar na trempe que fica lá fora. Bojo, o que que tem aqui? Hoje só tem mesmo só o arroz, né? Igualzinho que eu te falei agora, só tem só um pedacinho de linguiça ali. Hoje, por exemplo, o que que você vai fazer de almoço aqui, Eliane? Só arroz, feijão e esses dois pedacinhos de linguiça. Espera aí, mostra pra gente, esses dois pedacinhos, duas linguiças vai ter que dar pra todo mundo? Dá, pica, pequenininho que dá pra um pedacinho pra cada. Quase que fazer um milagre aqui. Tem que fazer um milagre. Mas já chegou a faltar, Eliane, assim, as coisas assim de muita coisa pra vocês aqui? Já, já faltou bastante. Mostra a parte de baixo aqui. Deu pedir pra vizinha ali em cima também. Olha, não tem nada e a porta da geladeira tá caindo aqui também, né? Deu pedir pra vizinha ali um pouquinho de óleo, um feijão, um arroz. Mas você já chegou a comer o que aqui, só? Tem hora de agarrar só arroz, ou um arrozinho, um feijãozinho, ou só um macarrão com açafrão. Macarrão com açafrão? Macarrão com açafrão. Purinho? Purinho. Aí todo mundo come só? Come. Uhum, todo mundo come. Lá fora o Jair, né? Chega aqui, tava até me falando que às vezes ele tem que ter uma conversa com esses meninos aqui, sobre a falta das coisas aqui. Como é que é esse tipo de conversa, Jair? Ah, é bem dolorido, viu? Quem gosta assim, pra você explicar pra uma criança, você é adulto, você pode até explicar bem, né? Mas pra você falar pra uma criança desse tamanho é bem complicado. Fala o que pra uma criança? Ah, eu pego e sempre explico pra ele. Fala, ó, seguinte, o pai vai sair pra ver se consegue. Se não conseguir, nós dá um jeito. E é bem difícil. Trabalho até que tem, só que o problema é que você não consegue o suficiente pra sustentar a família. Isso. Isso. Você é uma pessoa que batalha mesmo. Eu não tenho, às vezes, não tenho preguiça de sair cedo, não. Eu saio cedo e só falo pra mulher, falo, ó, só tem hora pra me sair, tô saindo agora. Agora pra voltar, eu não sei. Mas às vezes chega um dia que tem que olhar pra um menino desse aqui e falar o quê? Ah, eu falo pra ele, falo, não consegui. Aí é bem dolorido. O que que eles pedem, assim, que às vezes você chega e fala, olha, infelizmente? Mas sempre, mas os meninos gostam mais é de besteira, né? Aí você fala, pai, me dá, dou real, pai, me dá um real pra mim comprar um balinho. Imagina, você meter a mão no bolso assim, abrir a carteira, não ter nenhum dez centavos pra dar pra uma criança dessa. O que que seus pais falam pra vocês quando chega a hora, às vezes, de um almoço, de um jantar e não tem quase nada pra vocês comerem? Fala que não tem dinheiro pra comprar. E aí? Aí a gente dorme com a barriga vazia. Já dormiu com fome? Já. Como é que é dormir com fome? Muito ruim. Essa família mora aqui na rua 204, no setor Aeroporto Sul, em Aparecida de Goiânia, um bairro que fica às margens da JO040, bem próximo à saída para Aragoiânia, próximo aqui ao Maranata, ao Madre Germana. Se você puder vir aqui e trazer a sua ajuda, a sua contribuição, se você puder ajudar de alguma forma, porque não dá pra deixar essa família e essas crianças, principalmente vivendo num espaço desse, onde a madeira está apodrecendo, está caindo, e até uma questão de segurança pra essa família que vive aqui. Jair, você tem fé? Tem. Como é que é a sua fé? Grande. Grande. Você acredita que Deus pode operar um milagre aqui? Sim. Pior que sim. Porque tudo pra mim, eu ponho Deus na frente. Tem muita fé? Tenho. Bastante. O que você diria pras pessoas que estão nos vendo agora? Uai, as pessoas que estão me vendo agora, igual assim, aquelas pessoas que puderam me ajudar com material de construção, eu recebo com bastos abertos. O seu sonho é ter uma casa para os seus filhos ali? Isso. É o que eu mais sonho. É um lugar, as empresas, assim, que eu sei, depois que eu posso sair, assim, de manhã, sem ter preocupação. e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto